Pessoas com deficiências ocultas deveriam ter atendimento preferencial, mais ágeis, mas nem sempre é assim. E para sinalizar que essas pessoas são portadoras de uma deficiência, que mães estão usando o colar de girassol. Entenda na reportagem. Eles são pais e mães de filhos que possuem um transtorno ou uma deficiência oculta, ou seja, que não são reconhecidos à primeira vista. E por isso, cada um deles já passaram por momentos constrangedor com seus filhos em filas de supermercados, shoppings ou outros locais que foi preciso procurar pelo atendimento preferencial. Elisângela é mãe de um filho autista e ela já passou por esses momentos de constrangimento. Quando eu vou em um supermercado que eu procuro sempre o atendimento da fila preferencial, as pessoas olham porque o meu filho fica no carrinho e eu entro na fila. E por ele, por ele, às vezes, não estar tão agitado e eu não estar grávida nem nada, as pessoas ficam no visual, né? Por que você está na fila se você não tem nenhuma deficiência? Porque, infelizmente, as pessoas acreditam que para ter deficiência tem que ter algo visualmente. E o meu filho não tem, né? Não tem cara de autista. Com o Luiz Carlos não foi diferente. O filho dele também é autista. E quando precisa de atendimento preferencial, as pessoas já julgam. Bom, geralmente isso acontece mais no supermercado. A gente tem mais certa dificuldade, né? Porque as pessoas não conhecem a criança com autismo, né? E às vezes ele atrapalha um pouquinho, né? Faz um pouco de bagunça, às vezes até grita, entendeu? Derruba as coisas e tal. As pessoas não entendem em relação a isso. E acho que a criança é mais educada, no caso, né? Tem falta de educação, é agressiva. E no caso não é. Porque eles têm dificuldade de se comunicar, conversar, se expressar, entendeu? E eles chamam a atenção da gente nas coisas que eles querem, desse jeito de agir, né? No caso. E para que essas famílias não passem por momentos como estes, que eles adotaram o cordão girassol. O colar contém desenhos de girassóis como símbolo de identificação de pessoas que apresentam doença como autismo, surdez, doenças cognitiva e transtorno de déficit de atenção. Inclusive, no Brasil, é lei federal que formaliza o uso do cordão para que os direitos dessas pessoas sejam cumpridos. Exatamente. Tem os direitos dele, né? Como uma criança qualquer, né? Só é um pouco diferente por causa do autismo, no caso, né? Mas são parecidos com as outras crianças. E esse preconceito está ligado diretamente à falta de informação. Bruna Ribeiro é mãe de dois filhos com síndrome de transtorno de espectro autista. E explica que, infelizmente, os filhos precisam usar um cordão para que os direitos sejam respeitados. E faz um desabafo. É, com esse cordão, sim. Foi mais... as pessoas conseguem entender melhor. Mas, muitas vezes, não conseguem entender. Assim, num mercado, num banco, as pessoas conseguem entender. Mas, em clínica mesmo, os próprios profissionais não conseguem entender. Eles não conseguem. Eles falam que a mãe quer que a criança seja autista. É isso que eles falam. Aí, a gente até... eu tenho que entrar com a ação judicial, mas a prefeitura não cumpre. Nem a ação judicial, nem sentença, nem liminar. Meu filho está um ano e nove meses sem tratamento e eu ganhei a sentença. Nem medicação. Eu tenho um papel, dar um visa comprovando que ele precisa dessa medicação que faz efeito e não tenho medicação. Muito mais do que um cordão para identificar ou sinalizar uma deficiência invisível, o que essas famílias precisam são de políticas públicas que atendam essas crianças e esses jovens profissionais capacitados e treinados. Como explica a psicóloga Cláudia Moreira. Para as mães, pais, sociedade em geral, professores que lidam com essas crianças no dia a dia, que possam se fortalecer cada vez mais e também reivindicar dos governantes, porque, como grupo, nós temos força, mais informação disponível, mais campanhas informativas, mais atendimento psicológico e emocional para a população em geral na rede pública, porque a rede pública não oferece profissionais capacitados na rede pública, como, por exemplo, psicólogos, assistentes sociais, nas escolas ainda, apesar da lei, a gente não tem ainda nas escolas, para dar esse suporte, para trabalhar esse autoconhecimento coletivo, trabalhar a empatia real e não a empatia parcial, como a gente sabe que existe ainda. Então, eu gostaria de deixar esse ponto de interrogação e também essas sugestões, que os pais se fortaleçam, reivindiquem, e juntos a gente consiga ter mais benefícios mesmo, de fato, né? De acordo com a psicóloga, o uso do cordão tem dois lados, como se a família precisasse provar ou se humilhar para ter seus direitos garantidos. Tem os dois lados, né? Tem, dependendo de como nós estamos olhando isso, tem o lado negativo da estigmatização dessa dificuldade, dessa deficiência ou dessa necessidade especial da criança ou do adulto, né? E tem esse lado negativo de ter que provar, você ter que, como se você estivesse ali, meio que se sujeitando, humilhando, estigmatizando, reafirmando aquilo para a sociedade, para que você seja respeitado, né? Seja considerado como ser humano digno e valoroso, que sempre que somos, né? Então, é como se falar, olha, me respeita porque eu tenho uma dificuldade e eu preciso de atendimento especial, eu preciso de um atendimento prioritário. Então, isso é triste, a gente olhar por esse lado, que tem que ter uma sinalização. Então, o que está faltando para a sociedade? Mais empatia, mais autoconhecimento, mais senso real do que seja empatia, né? Então, a gente tem que olhar também um pouco para isso, né? O que realmente essas famílias querem é que os direitos de seus filhos sejam cumpridos.